E o que que do governo Arruda você pode defender como parlamentar em termos de realizações, projetos da gestão dele? Olha, eu acho que principalmente da gestão dele a retomada das obras. Ainda existem, até hoje estão inaugurando obra que ele deixou há nove anos atrás. Projetos que foram começados no governo dele, a própria Saída Norte já era um projeto pronto no governo dele, está terminando agora. Várias obras ainda estão sendo terminadas e muitas que deixaram prontas para começar e não foram iniciadas. O sistema viário de Brasília está parado. O metrô não teve, não construiu, desde que o Arruda saiu, nem 10 centímetros de metrô. Inaugurou estações na metade, não teve crescimento. Então, são coisas que eu quero, como parlamentar, se puder ajudar a trazer investimento para que retomem obras importantes para a cidade, principalmente no sistema viário, na saúde, na educação e na segurança, porque além de serem os pilares, está tudo precisando.